Começamos já jogando aqui pela UEFA Europa League e é o seguinte hein, o UFC atualizou. Eu não joguei ainda depois da atualização, a gente vai testar aqui junto e vamos ver se mudou alguma coisa, se tá igual, se temos algo interessante na gameplay, vamos ver isso tudo juntos. Já deixa o like e olha só, a nossa situação do grupo aqui é o seguinte, o Chelsea venceu o jogo passado, foi pra 4 pontos e o Genk também tem 4 pontos. A gente vai pegar ali o time que tem 1 pontinho e tomou ali 5 gols e tem um saldo de menos 4. O pior time do grupo até o momento. Olhando aqui a artilharia da UEFA Europa League, temos ali o atacante do Celtic na artilharia junto com o do Borussia Mönchengladbach, os dois com 4 gols. O time é o padrão, o time que o treinador vem usando todas as partidas, o Moreira realmente é o titular da posição, sendo que o Ansulfat tem entrado muito bem, não que o Moreira não esteja jogando bem, mas acho que o Ansulfat tem um nível melhor ali pra nossa ponta esquerda. Já vem o Chelsea, tome, tocou no Lucas, ele já bateu colocado! E o goleiro já mostra serviço, né? Defesaça. Descanteio, lá vem o Chelsea, camisa 10, bota na área, Hermoso! Gol do Chelsea! E finalmente o cruzamento voltou a funcionar, não tava funcionando, não tava dando certo essa jogada. E o Hermoso agora subiu alto, hein? O cruzamento fatal, olha a torcida do Chelsea ali, mano, que da hora, né? Os guardinha ali dividindo da torcida da casa, tava ali no cantinho. E o belíssimo gol do Hermoso. Essa câmera dá pra ver bem, ó. Que da hora, velho, que da hora mesmo, tá? Pequenos detalhes aí, mas bem legal esse aqui. Agora vem o time adversário. Os caras tentam ali girar, os volantes não funcionaram. E agora sai bem a zaga, o Gart. Toque perigoso, mas deu certo. A gente já deu um perdido no cara ali. Ele não sabe o que aconteceu. Boa bola pro Tommy. Tommy acha o N com o cu. Vem o Tommy de novo. Bola pro Fofana. Vai, Fofana, vai fazer pra fora! Fofana. Fofana do céu. Velho, o que foi isso, Fofana? Os caras chegando. Cruzamento. A zaga fechou bem. Bruno Mendes tá lá, hein? Tava impedido. Rapaz, que vacilo agora do time. O Martel chegou ali dividindo. O juiz deu falta pra eles, mas deixou o lance continuar. Olha o passe. Olha o chute. Chegou o meu goleiro. Cuidado. Escapamos bem aqui. Bola pro Moreira. Vai o Chelsea. Vai trabalhando. Boa jogada. Boa tabela. A gente consegue. Ajeitou no N com o cu de novo. Ele segura. Devolve no Lucas. Traz pro meio. Vai bater forte! Gol do Chelsea! Boa jogada, mano. Esse Chelsea. Quando ele sai tocando a bola ali no meio pra frente. É muito bom. O time cria bem demais. E aí, mano. A bola cai no pé do homem, né? Puxou pra direita e bomba. Análise é de Caio Ribeiro. Reta final do primeiro. Vai o Lucas. Já sai do primeiro. O Tome vai passando na esquerda. Boa bola pro Tome. Vem o Tome de novo. N com o cu. Toca no Lucas. Ele ajeita. Bate no cantinho. Pegou o goleiro. Partidaça do Chelsea até o momento. Vem o escanteio. Cruzamento. Cara, voltou pra gente, hein? Ele bota na linha de fundo. Faz o cruzamento. Tira a zaga. Lucas já chegou roubando na vontade. E sai na velocidade. O cara tá correndo bem, hein? A gente bota na frente. Todas as emoções da Premier League. Se manda o Camisa 10. Que arrancada. Vai bater. Demorei um pouquinho, velho. Um pouquinho. Ó, N com o cu. Brigou e ganhou. A gente faz a finta bonita. A finta aqui. No Camisa 24. Se manda. Bola pro Moreira. Vai, Moreira. Se manda, Moreira. Tá sozinho lá, né, mano? Ninguém aparecer pra jogar com ele, velho. Ele consegue cruzamento ainda. Tudo no futebol. Mas pra mim... Olha a finta, ó. Olha a jogada. Do Camisa 10. Vai o Tome. Toca no Fofana. Fofana deu tapa pro Lucas. Já escapou na velocidade. Toca no... Tome. Tome achou. O N com o cu. Pro Fofana. Olha o gol lá. Saindo. O Fofana acabou perdendo. Hoje o Fofana foi inimigo do gol, hein? Que isso. Olha o Moreira. Vai chegar. O Moreira briga. Toca no Fofana. Fofana toca no Camisa 10. Mas o chute... Salva o goleiro. E o Chelsea vence por 2x0. Foi o primeiro jogo pós-atualização. Então, assim, não dá pra falar muita coisa ainda. Tem que jogar mais. A impressão que deu é que tá um pouquinho mais fácil. Agora eu não sei de fato se tá mais fácil por causa da atualização. Ou porque o time é fraco, né? O time que a gente jogou é bem mais fraco. Então, por isso que eu falei. Vamos jogar mais. Jogar mais e mais aí pra ter uma opinião melhor sobre a atualização. Mas não sentir grandes diferenças nesse primeiro jogo aqui. E a gente saiu com nota 10 com um gol e uma assistência. E olha só quem veio atrás do Lucas. Real Madrid, velho. Vocês estão ligados que a gente jogou no Barcelona e fizemos uma história lá, né? Foi uma temporada só, mas foi uma temporada vitoriosa. O Real Madrid agora aparece aqui de olho no Camisa 10 do Chelsea. E detalhe, eles estão dando salário alto. O salário que a gente ganha atualmente no Chelsea. Os 300k, assim como o Bayern de Munique. O resto aqui não cobre o salário do Lucas. Só o Real Madrid e o Bayern de Munique. Nem o Bayern de Munique. Agora que eu vi, o Bayern de Munique tá dando 200k só. É só o Real Madrid mesmo. Os caras querem levar mesmo o Lucas aí do Chelsea. Pensando aqui, né? Já imaginou fazer uma dupla com o Vini Jr.? Seria incrível, né? Se bem que a gente não pode ter essas expectativas. Porque quando a gente foi pro City, eu pensei. Imagina o trio. Lucas, Haaland e Belyan. A gente viu que foi um desastre. Vamos pegar o Newcastle, então. A gente tá na terceira posição aqui, atrás de Arsenal e City. E olhando na estatística, a gente já se aproxima dos artilheiros aqui. E o safado do Foden é o artilheiro do momento. E agora, a alteração interessante, né? O nosso atacante Fofana perde a vaga. E o Ansu Fati vai ser o atacante titular. Sendo que ele já jogou assim. Ele entrou no segundo tempo em uma partida e jogou muito bem. Marcou dois gols, se eu não me engano. Olha o Newcastle chegando. Boa, Tommy. Briga, Tommy. Não. A gente já dá o carrinho pra fechar. Ah, que isso, meu Deus do céu, Petrovic. Descantei. Jogada curta. Esse Álvares é o Julian Álvares. É perigoso. Olha o chute, Petrovic. Agora a jogadinha é mais curta. Cruzamento. Ai, 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 Álvares. Quase faz. Tô falando, sempre quando vem jogada aérea, é um problemão pro Chelsea. E a bola fica aqui de novo. Os caras tá sozinhos lá, mano. Ninguém foi fechar no Anthony. O cruzamento tirou. Mas tirou mal. Boa. Ah, e não dominou, velho. Agora chegou ali caçando. A gente escapa aqui, ó. Segura, segura, segura. Boa jogada, Moreira. Carrega o Moreira. Bolão pro N com o cu. Ele pode bater. Bateu, cruzado. Pegou o goleiro. Boa chegada. Olha os caras chegando. Olha os caras chegando. Julian Álvares tocou no Bentancur. Boa bola. Boa bola, não. Péssima. Melhor pra gente. Que bolão do Ansu Fati. O Gaia salvou, mano. E o Castle jogando bem. O Arnold tá aí, cara. Caramba. O time deles tá muito bom. Tem Anthony e Arnold. Julian Álvares, Bentancur. Moreira roubou, hein. Boa jogada. Ai, não. Cara, olha a minha nota. Porque eu não recebo a bola, velho. A bola não tá chegando. É um jogo só de marcação do Chelsea. O Chelsea não consegue jogar. Pressão forte do Newcastle. Olha o Julian Álvares. Tá jogando muita bola. Aí, meu zagueiro. Boa. Finalmente a bola veio pra mim. Veio errada ainda, ó. Ai. Aí. Agora o Newcastle foi todo pra frente. Deixou um espaço gigantesco lá do outro lado. Bola pro Moreira. Bateu. Gol. Do Chelsea. Fala do menino. O Moreira apareceu bem demais. Cruzamento na medida. Era só chegar e fazendo. Aí ele fez. Mas se liga na aposta de bola, né? 71% do Newcastle, velho. Contra 29% do Chelsea. A gente foi efetivo ali no contra-ataque. E a nossa nota subiu pra 8.9%. Ó o Lucas. Capa aqui, mano. Marcação do Newcastle. Pressão ali. Quase que a gente perdeu a bola. Boa. Escapamos. Linda a bola aqui pro Sar, hein? Lá vai ele. Carrega. Tentou cruzamento. Tentou de novo. Perdeu e perdeu. Feio, né? Boa recuperação. Ansufat. Deu tapa na frente pro Lucas. Ele domina. Ele se manda. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Bateu no cantinho. Gol. Ele faz. E o Ansufat, hein? Tá querendo uma vaga nesse time titular. Problemão pro Pochetinho. Pochetinho que se vire. Ele que deu um jeito aí, cara. A bola dele foi ótima. Agora o Newcastle trabalha. A bola vai tentando chegar. Eles tocam bem demais a bola, né? Essa é a verdade. Olha isso. Olha isso. Mais jogada aí. Perigosa. Tira. Boa, Ansufat. A gente domina. Vai passar lá, ó. Boa bola. O Berardi entrou agora. Vai soltar o pé. Que golaço. Gol do Chelsea. Rapaz, que paulada do Berardi. Ele dominou bem e soltou a bomba de esquerda. Final de partida, cara. A estratégia do Chelsea nesse jogo foi bizarra de boa, tá? O Newcastle é um time que vem pra frente. Vocês viram, né? E eles vão espaço atrás. Então o Chelsea ficou na retranca só no contra-ataque. Sendo que o contra-ataque é muito forte do Chelsea, né? Tem o Lucas, que é rápido. O Ansufat foi pro jogo. O N com o cu passa bem a bola. O próprio Moreira, né? Aparece bem no ataque também. Então olha só. Aposta de bola, 70 pros caras. 30 pro Chelsea. Finalização, 3 pra eles, 4 pra gente. Resultado final, 3 a 0. Que é isso. Que desempenho do time aí nesse quesito da estratégia mesmo, né? O contra-ataque foi afiado demais. Cara, isso aqui é novo. Torna-se embaixador da Beats. Aquela marca de fone de ouvido, premium e tal. Isso aqui não tinha, hein? Viramos embaixador da Beats. Cara, tô chocado. Isso aqui botaram. Ou se tinha, não tinha aparecido pra mim. Ou se apareceu, eu não lembro. Mas quem joga aí, tá ligado nessas coisas? Comenta aí, eu acho que é novidade. Ainda mais que é ali com recompensas de ponto de almas do time e pontos de diligente, né? Geralmente, quando é essas paradas de embaixador, patrocínio, é tudo rebelde, tá ligado? Publica uma fotografia, autobiografia, tudo rebelde. Esse aqui veio alma do time diligente. Que isso? Então é isso. Nosso primeiro grande patrocínio de fatos. Tirando marca esportiva, né? Foi com a Beats. Gostei, mano. Gostei demais. Eu vim até dar uma olhadinha aqui nas compras, né? Pra saber se tem também novidade. Mas não tem novidade, né? A maioria aqui é alma do time e também rebelde, como já tinha antes. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou comprar tudo que tem de alma do time também. Só vou deixar rebelde de fora. Diligente, eu já comprei tudo. Então, alma do time eu também vou comprar. Rapaz, compramos até um iate de luxo, hein? E na questão de investimento também, não vi mudanças. Então aqui, compras. Eu vi que não teve mudança nenhuma. Decisões. Essa do Beats, eu não sei se é novidade. Eu não tinha visto antes, tá? Então, assim, não posso confirmar pra vocês se veio com atualização ou se já tava aqui. Eu não tinha notado. Só se apareceu agora mesmo. Agora vamos para um jogo da Carabao Cup. Viemos de uma vitória de 3x0. E agora, na fase 4, vamos enfrentar esse time aí. Northampton. Acho que é assim que fala. E o time vai dessa forma. Ó, o Fofana volta a ser titular. Tem um zagueiro e um lateral esquerdo novo. O Forza vai ali de titular também na volância. O goleiro vai ser o Atubolo. E temos o Moreira e o Lucas de titular, né? Que são titulares junto com o Hermoso, Tomiasso e o Martel. O resto é reserva. Eu não sei se o Fofana virou reserva também, né? Mas, enfim, esse é o time. Já vem o Lucas aqui pra cima, né? Tentei escapar no meio de dois aí não, né? A gente pega um time mais fraco, daí a gente fica bobado. Quer driblar todo mundo, quer fazer golaço. Olha o Tome boa, tirada. Já vem com o Lucas. O Moreira poderia ter dado uma opção de passe, né? Agora ele foi. Mas a bola foi pro Fofana. A Fofana bateu! Os caras vão chegando direitinho, ó. Boa zaga. Que bolão, hein? Que bolão! Rapaz, que passe! O Lucas já domina, já adianta. Se manda, vai na arrancada. Vai fazer, bateu de três dedos. Não sei por quê, mano. Era batida colocada ali. Era batida colocada pra fazer o gol. Saiu mal, saiu mal. Olha lá, vem pra ele. Puxou. A batida! Não salva essa, meu goleiro. Que isso, velho. Que defesa. Escanteio. Vem o cruzamento direto. A gente tenta a finta. Tribulou. Escapou de mais um. Ai, a bola saiu. Bola pra ele. Tem um espaço pra tentar a finalização. Vem o chute colocado. Golaço. Gol do Chelsea. Rapaz, que batida, velho. Agora não teve jeito pro goleiro, né? Já tinha feito uma defesaça. Ia ser um golaço nosso antes. Agora não teve jeito, mano. A bola colocada foi perfeita. É aquela que faz o arco. Se liga, mano. Ela vai, ó. Vai, 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 vai viajando e entra no ângulo. De novo vem o Chelsea. Se manda, Lucas, na velocidade. A gente vai explorando aqui, velho. Eles não vão dando conta. Boa bola. Olha o Fofana. Nossa, Fofana. Fofana do céu. Fez tudo direitinho, mas o Fofana hoje não tá caprichando na finalização. Olha a liberdade que eles dão pro Lucas, mano. Impressionante, né? É um time muito mais fraco. Não tem jeito. Boa bola pro Fofana. Fofana, que bola. Bateu! Chupa alguma coisa, né? 2x0. Rapaz do céu. O Chelsea vai amassando. Na verdade é chupa alguma coisa. Sei lá, mano. Nome difícil ali. O Gustavo Vilandes falou rapidinho. Chupa o Enca. Se eu tiver certo. Olha os caras brincando. Ainda vão pra cima, né? Olha como eles estão botando a marcação lá em cima. Porque eles querem o milagre. O problema é que é o Chelsea do outro lado. É uma equipe muito mais forte. E a gente vai dando... Vai descendo. Vem o contra-ataque. Olha isso. A gente vai destruindo os caras. Vai, Fofana. Vai, Fofana. Fofana! Golaço. Golaço. 3x0. O Chelsea não vai tomando conhecimento. Os caras vão chegar. Ah! Meu Deus. Perderam o gol. Chelsea, pelo amor de Deus, né? Tomar um gol desse... Cara, a zaga parou, né? Vocês viram? Todo mundo parou. O zagueiro, inclusive, não deu bote. Olha a mãozinha pra trás do zagueiro, cara. Olha, olhando... Zagueiro fraquíssimo, né? Pô, não precisava tomar um gol desse. Na moral, né? Não precisava. Lá vai o Lucas. Já escapando aqui, ó. Volta na frente. Vai levando. Ah, ia dar o passe lá pro famoso Schuch alguma coisa. Eles vão chegando, tá? Devagarinho. Ô, louco, time. Tão doido. Bom, pedi substituição, né? Espero que o jogo esteja ganho. Vamos dar uma descansada aqui. Partida boa do Lucas. Equipe muito mais fraca também, né? Mas a gente jogou bem. Termina 3x1, tá? Terminou 3x1. E, bom, vamos jogar pela Premier League. Olha que novidade. Olha quem é o líder. Segue o líder, né? O Chelsea, com 22 pontos, assumiu a liderança. E agora a gente vai pegar o Brentford. Time que a gente já enfrentou pela Carabao Cup e vencemos por 3x0. E parece que o Ansu Fati, de fato, é o novo titular do ataque. Interessante, hein? Bem interessante. Já vem o Lucas trazendo aqui pela ponta. Faz a finta. Consegue ficar com a bola. Passa, Tommy. Passa. Passa, Tommy. Passa. O jogador... Aqui. Volta pra ele. Agora passou o Tommy. Ai, o Tommy acabou perdendo a bola. Se mana o jogador aí... Adversário. A gente tá ajudando aqui na marcação. Boa, Tommy. Escapamos aqui. Escapamos dele de novo, né? Cara chato. Na marcação ali, chatinho. Enzo. Lucas Enzo. Boa tabela ali no meio. Vem o Chelsea. Enzo. Vai tocando a bola o Chelsea. Trabalhando bem. Ai, agora o Enzo tentou um calcanhar ali. Os caras chegando. Olha os caras chegando. Tocando bem a bola. Tocando bem a bola. Tem que dar o combate. Boa aqui em mim. Jaê, brabo. E agora o contra-ataque é poderoso do Chelsea. É sempre essa jogada que é muito forte. Os caras fecharam rápido e fecharam bem, tá? Ah, Ansu Fati. Olha a tabela no meio. Kimi já é salva. Pedaladinha. Escapamos aqui. Eu toquei errado. O time não vai tendo efetividade na frente, né? A gente tá desperdiçando muita bola. O Gart quase recuperou. E os caras chegam pelo meio. Chute, Petrovic. Escanteio. Vem o cruzamento. Se ele vir rápido, a gente consegue puxar o contra-ataque. Tô pedindo lá que nem um louco. Demorou ainda, saiu com a mão, né? Olha, mandou uma paulada lá pra cima. Deu ruim. Horrorosa a saída de bola do Chelsea. Boa. Primeiro tempo aqui. Deplorável por enquanto o Chelsea. O Chelsea não conseguiu jogar. Olha os caras chegando. Tabelando. Driblou. Vai chutar. Petrovic pegou. Cara, que isso, Chelsea. Vamos jogar a bola. O Tommy tá passando aqui, ó. Boa bola. Vai o Tommy. Tocou mal. Nem pedi a bola. Tava passando ainda, velho. Tava correndo. O time vai tendo uma partida péssima na frente. Não consegue criar nada, mano. Não consegue dar continuidade nas jogadas, nos contra-ataques. Não consegue fazer nada. Olha aí. Boa chance nas costas. Salvou na hora, mano. Opa. Encaixamos aqui agora. Uma escapada boa. Corta pra dentro. Ele foi levando. Boa jogada. Cruzou. Salva. Recuperou. Ah, o goleiro pegou. Ih. Vambora. Boa jogada. Vai bater. Bateu cruzado na trave. Voltou pra ele. Tira. Meu Deus do céu. O que é isso? Bola pro Moreira nas costas da zaga. Não. O zagueiro tirou bem. Ele domina. Bateu. Pegou o goleiro. Esse goleiro é safado, mano. Esse goleiro é safado. Pega muito. Olha a pressão do Chelsea lá em cima. O goleiro saiu bem. Os caras conseguem escapar de novo. Driblou. Olha o passe. Pegou o goleiro. Nossa, o goleiro tá bem também. Boa. Fez a finta, hein. Deu um balãozinho. Escapamos. Vai na velocidade de novo. Já tocou bem. O Gart. O Gart. O Gart. Bateu. Gol. Do Chelsea. Finalmente. A zaga deles deu um mole tremendo. Abriram. Simplesmente abriram. Ficou exposta demais. Cara, que isso, hein. O Chelsea batendo e batendo. Uma pressão forte ali. E o goleiro deles pegando. A bola indo na trave. Agora não teve jeito. Mas eles fazem uma partida excelente. Essa pressão do Chelsea aí foi coisa de cinco minutinhos. O resto só deu o Brentford. jogamos a quarenta do segundo tempo. O Gart jogando muita bola. Escapa no elástico. Bola pro... Ele devolve. Ai, devolve não. Ih. Caramba. Boa bola. Devolveu. Vem bola colocada. Passou perto. E finalizou o jogo, né. Um a zero pro Chelsea, cara. É aquela parada, né. Três pontos. E aí o time não fez uma boa partida. Três pontos importantes. A gente sai ainda com o prêmio de melhor da partida e 8.9 aí na nota. E olha só, mano. A gente foi o jogador do mês, tá. Prêmiozinho importante aí. Prêmio individual. Eu vou botar a alma do time. Tenho botado a alma do time, né. Vocês têm notado. E foi um episódio em tanto pro Chelsea, né. Vencemos bem os jogos. Alguns não vencemos tão bem, mas vencemos. E a parada é o seguinte. Sobre atualização, tá. Vamos jogar mais jogos ainda pra dar uma opinião melhor. Mas, mas não senti diferença nenhuma praticamente. Pelo menos aqui no modo carreira jogador. Não senti diferença. Vamos ver se mais pra frente eu noto alguma coisa. Tirando aquela parada do Beats ali, do patrocínio. De fato, eu não sei se tinha. Eu acho que já tinha, né. Eu não tinha visto até o momento. Ou então se apareceu antes. Eu não me lembro. Essa é a parada, né. Mas enfim. Tamo junto. E até o próximo vídeo.